E aí, tudo bem? Sou Alfredo Liva, sou professor universitário e hoje eu estou aqui de novo para falar sobre Foucault e hoje eu quero falar sobre este livro aqui que está nas minhas mãos. Esse livro é um livro fundamental para a interpretação do pensamento de Foucault e eu vou dizer hoje por que ele tem sido ou é tão importante na difusão e na interpretação do trabalho do Foucault. Vocês estão percebendo aqui que o nome do livro é Foucault, é um livro publicado pela editora brasiliense aqui no nosso país e o autor, talvez isso não esteja tão visível assim, mas é ninguém menos do que o filósofo e contemporâneo de Foucault e também amigo de Foucault, Gilles Deleuze, que é um filósofo também muito importante na história da filosofia contemporânea, tá bom? Então, me acompanhe aí nos próximos minutos e você vai descobrir por que é que este livro é fundamental na história da interpretação do pensamento de Foucault. Mas antes disso eu quero lembrar algumas coisas. Primeiro, eu tenho uma playlist aqui sobre Foucault no canal, já com diversos vídeos sobre Foucault. Então dá uma olhada, se você está chegando agora, é o primeiro vídeo que você está assistindo, dá uma olhada, visita essa playlist e você vai encontrar diversos temas em torno da obra de Foucault já, que já foram abordados por mim aqui. Segunda observação preliminar, olha, vocês estão vendo que eu estou devidamente paramentado para este vídeo. Eu trago aqui na minha camiseta, uma camiseta personalizada, eu trago aqui uma caricatura feita pelo meu irmão, que é um cartunista, um artista fantástico e que fez essa caricatura do Foucault a partir de um pedido que eu fiz e eu então, através de um processo que se chama de sublimação, você leva lá a sua imagem e eles sublimam a imagem na camiseta e eu tenho uma camiseta então com uma caricatura do Foucault e isso é muito legal, não é? Então vamos lá, vamos conversar um pouco aqui. Quem é Gilles Deleuze, o autor deste livro? Um livro fino, você vai perceber que é um livro fininho, é um livro de 142 páginas, mas não se engane, o fato dele ser um livro fino não significa que ele seja um livro muito fácil, ele é relativamente fácil e é um livro extremamente importante. Isso porque, em primeiro lugar, ele foi escrito por Gilles Deleuze, que é um filósofo contemporâneo, que tem um nome marcado na história da filosofia contemporânea, ele era amigo de Foucault, ele era um admirador do Foucault, o Foucault também era um admirador do Deleuze, existe uma frase que o Foucault solta em uma das apresentações que ele faz de um escrito do Deleuze, dizendo que um dia o mundo será, o século será Deleuzeano, e parece que a profecia do Foucault está se cumprindo, tá bom? Talvez não seja exatamente isso que eu disse, mas a ideia é essa, né? Tá bom? O Deleuze era um admirador do pensamento de Foucault e escreveu, então, este livro pequeno, fino, mas extremamente importante. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre este livro. Por que ele é muito importante? Ele é muito importante porque ele é, foi uma das principais contribuições para que fosse estabelecida quase que uma forma canônica de interpretação do pensamento de Foucault, que é essa ideia de que nós podemos interpretar a obra do Foucault a partir de três eixos temáticos, né? A ideia de que o primeiro eixo temático da obra do Foucault abrange os escritos iniciais de Foucault até o fim dos anos 60, que é chamado de eixo ou fase da arqueologia do saber. Depois, a segunda fase, que é a fase da genealogia do poder, que praticamente engloba a década de 70, termina um pouquinho antes do fim dos anos 70. E a terceira fase, o terceiro eixo, que é o da ética do cuidado de si, que começa no final da década de 70 e se estende até quase meados dos anos 80, lembrando que Foucault morreu em 1984. Então, essa ideia de que nós podemos ver globalmente o trabalho do Foucault, sejam os escritos, os livros e artigos, sejam o seu ensino oral, né? Quer dizer, os cursos que foram proferidos por ele no Colégio de France e também palestras e cursos que foram ministrados em outros lugares e que foram transcritos e transformados na forma de livro. Interpretar essa imensidão de escritos e ditos, né? A partir desses três eixos temáticos organizados em sequência, em ordem cronológica, é, de fato, uma contribuição dada por Gilles Deleuze, uma contribuição bastante importante e uma contribuição que eu acredito que esteja bastante embasada na própria forma como o Foucault via a sua obra de forma, de maneira retrospectiva. Já perto do fim da vida, o Foucault, né? Você vai encontrar isso lá nos ditos, na coleção ditos e escritos, no volume 9. Tem um texto chamado O Sujeito e o Poder. Na página 118, você vai encontrar a ideia do Foucault de que o trabalho dele ao longo dos anos estava focado na subjetividade. Quer dizer, Foucault diz, olha, durante toda a minha obra eu estive interessado sobretudo na questão da subjetividade. E ele diz, em primeiro lugar, eu me ocupei da subjetividade na forma como ela era constituída por discursos acadêmicos, né? Vamos lembrar, e isso também já foi tema de um vídeo que eu publiquei aqui no meu canal, em que o discurso, uma das coisas que o discurso faz é a sujeitar, né? Vamos lembrar que a palavra sujeito significa que essa pessoa foi submetida a uma sujeição, né? Então, de que modo a subjetividade é a sujeitada por discursos acadêmicos, que equivale àquilo que o Deleuze chama de fase da arqueologia do saber. Em segundo lugar, Foucault diz que o sujeito é constituído por práticas de saber, né? Então, práticas, ou seja, o saber a sujeita, mas ele não a sujeita o sujeito apenas por intermédio do conhecimento. Ele é sujeita por intermédio de práticas de poder, de ações do saber, ou pela criação de uma arquitetura, por criação de visibilidades, por criação de discursos que não tem, não passaram necessariamente pelo código linguístico, pela linguistificação, mas discursos que estão sendo proferidos por intermédio de visualidades ou visibilidades. E, por fim, isso equivale àquilo que o Deleuze estava chamando de genealogia do poder. E, por fim, o Foucault vai dizer que ele estudou o modo como o sujeito é constituído por si mesmo, né? Ou seja, além dos elementos externos, seja o saber, seja o poder, coagindo, agindo, procurando constranger esse sujeito a agir ou a se conformar na norma, também o sujeito age sobre si mesmo, também o sujeito pactua com os saberes, com os poderes, internalizando. É preciso que ele aceite esses preceitos que vêm de fora e é necessário que ele entenda esses preceitos não apenas como de alguém que está fora, mas preceitos como sendo dele, dele mesmo. E aí, então, o sujeito começa a exercer um trabalho de esculpir, entre aspas, a sua própria subjetividade, né? Então, essas leituras globais, genéricas, né? Elas são muito interessantes, exatamente porque elas nos ajudam a olhar a obra do Foucault de forma aérea, né? Olhar assim, de forma... É como se a gente estivesse voando de helicóptero bem lá em cima e a gente, então, consegue enxergar toda uma enorme floresta. E aí, depois, quando esse helicóptero vai baixando e pousa no interior da floresta, você, então, começa a contemplar cada espécie animal, cada espécie vegetal que tem nessa floresta. Mas é importante que você, antes de entrar no detalhe, você consiga ter essa visão global, tá? Então, Deleuze diz Arqueologia do saber, genealogia do poder, ética do cuidado em si. O próprio Foucault legitima isso quando ele diz O sujeito, ele estudou, em primeiro lugar, o sujeito constituído por discursos acadêmicos, em segundo lugar, o sujeito constituído por práticas de saber, em terceiro lugar, o sujeito constituído por si mesmo. E isso é uma visão legal e interessante que, com certeza, vai ajudar bastante o leitor ou leitora iniciante da obra de Foucault. Ok? Eu gostaria de lembrar que essas obras de arte que estão aqui colocadas, obras de arte amadoras, claro, feitas com muita simplicidade, foram feitas por mim durante esse período de pandemia, como uma forma de estar dialogando com mim mesmo, comigo mesmo, como forma de introspecção, de reflexão, e como extensão da minha prática filosófica, né? Quer dizer, fazer arte é algo que está correlacionado para mim a estudar filosofia. Existe uma corporalidade do labor filosófico e a gente precisa pensar um pouco nisso. Se você acompanha esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, porque isso vai ajudar bastante na difusão do meu canal. Lembrando que esse é um canal feito de forma completamente voluntária, né? O único objetivo que eu tenho é o de difundir conhecimento acadêmico focado principalmente em Foucault, em Jung e Van Gogh, mas eventualmente aborde também outros temas. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, por favor, e se puder compartilhar nas suas redes sociais um link que conduz a esse vídeo, ou se quiser deixar as suas impressões, reações ou perguntas, você pode me localizar nas redes sociais e fazer isso, seja através do próprio canal do YouTube ou por intermédio das redes sociais. Se você quiser também ver outras outras obras de arte amadoras e simples, né? Como eu tenho feito, você pode me seguir nas redes sociais e lá eu apresento algumas outras coisas que eu tenho feito, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.